Games e acessórios são da loja Nova Era, link na descrição! Daí, beleza? Eu sou o Viveran e estou aqui para comentar uma notícia que deixou algumas pessoas meio surpreendidas. O Nintendo Switch passou as vendas do Playstation 4 no Japão. Mas como assim? Playstation 4 não está vendendo pra caramba, como que o Nintendo Switch em apenas 2 anos já conseguiu passar Playstation 4? A gente vai comentar isso daí e também o que a gente pode esperar no futuro dessas vendagens. Mas antes, rapidão, quero fazer um convite para vocês que é de Poços de Calda ou região aí de Minas Gerais. Sei que Poços de Calda fica um pouquinho longe de BH, né? Mas quem puder aparecer lá vai rolar agora no dia 19 de maio, domingão, o Anime Poços. Um evento de anime, games e cultura pop em geral com várias atrações e eu vou estar lá também. Então se você queria me conhecer, tirar uma foto, bater um papo, não deixe de aparecer lá, além de ter várias outras atrações, saca só! Aqui rapidão então, Marco Ribeiro que fez a voz do Máscara, do Woody, do Homem de Ferro e principalmente Yusuke Uramesh vai estar lá também, vai estar esse gordo aqui que eu não conheço ele. O Kinox Banda, que toca clássicos de animes e games, Impactos, Black Diamond, grupo de dança e a minha parte favorita desse tipo de evento que são os concursos de cosplay, beleza? Várias outras coisas também então, vou deixar o link aí na descrição para você garantir já o seu ingresso e espero ver vocês lá. Mas então, saiu recentemente a notícia de que o Playstation 4 já estava chegando na marca das 100 milhões de unidades vendidas e tem até alguns analistas mais otimistas que acreditam que ele possa passar o Playstation 2 e se tornar o console mais vendido de todos os tempos. Sabendo que o Playstation 5 já está aí dobrando a esquina, eu acho um pouco difícil de chegar a tanto, mas nos 100 milhões com certeza ele vai chegar, mas o Nintendo Switch ele ainda está na casa das 35 milhões de unidades, como que ele passou o Playstation 4 no Japão então? Bom, o Playstation 4 está vendendo pra caramba em todo mundo, mas no Japão ele não está vendendo tanto assim e o Nintendo Switch está. Então na notícia que saiu aqui na Kotaku, deixa eu abrir pra vocês, está aqui dizendo que o Nintendo Switch vendeu no Japão 8.125.637 unidades contra 8.077.756 do Playstation 4. Então dos 95, 96 milhões já que está mais ou menos o Playstation 4, apenas 8 milhões 4 milhões foram vendidas no Japão, e isso daí é um número muito baixo para um console da Sony, mesmo ele estando vendendo bem pra caramba em todo o resto do mundo, no Japão ele não está grande coisa. Mas por que isso está acontecendo então? Antes várias produtoras third party produziam jogos para os consoles da Sony, mas agora essas desenvolvedoras tudo dispersaram para outras plataformas, principalmente para o celular. E os grandes jogos exclusivos que a Sony está lançando não tem tanto impacto assim no Japão. É, eu sei que é meio estranho pra galera do ocidente isso daí, mas jogos como God of War, Horizon Zero Dawn, The Left of Us e tudo mais, eles não tem tanta popularidade assim no Japão quanto tem no ocidente. Então quando esses jogos lançam e alavancam as vendagens do Playstation 4 em quase todo mundo, o Japão é até um joguinho legal assim, mas eu vou jogar aqui o meu joguinho de golfe com personagens de B que eu acho mais legal. Antes a Sony se dedicava bem mais a produzir conteúdos específicos para o mercado japonês, só que agora eles já estão pensando globalmente que tem um gosto bem diferente. Eles estão agradando os gamers mundo afora, só que pro Japão ele tá ficando meio isolado nessa. E é aí que a Nintendo entra. Os clássicos da Nintendo continuam sendo super famosos no Japão, principalmente Mario, Zelda, Splatoon que não bombou tanto assim mundo afora, no Japão fez uma miséria, o jogo vende muito mesmo no Japão. Fora, claro, o Pokémon que é aquele sucesso todo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no VG Chutes. Tem muita gente que não gosta desse site porque eles demoram um pouco para atualizar seus números e tem gente que fala que ele não é tão preciso assim. Mas eu acho uma boa referência até porque ele coloca todos os consoles divididos por região. Então a gente pode ter uma boa base. aqui eles não atualizaram ainda, o Playstation 4 está na frente do Switch ainda no Japão, mas a gente já sabe então que logo eles vão atualizar isso. Então o Playstation 4 ele vendeu 31 milhões, quase 32 milhões de unidades na América do Norte, mais 38 milhões e meio e 64 aqui na Europa, a Europa é a região que mais vende o Playstation 4 e apenas 8 milhões no Japão. O resto do mundo, o Brasil incluso aqui nesse resto do mundo, está com o dobro de vendas do Japão aqui no Playstation 4. Então por esses números, a gente pode ver que o Playstation 4 ele está bem morno no Japão. Mesmo comparando com outros consoles, o Playstation 1 vendeu 19 milhões, o Playstation 2 vendeu 23 milhões aqui né, é um pouco menos da metade do que a cada região. Então o Japão sozinho vendia metade do Playstation do que uma região inteira, como a Europa, para vocês terem uma ideia. E o Playstation 3, era o que tinha menos vendido até o Playstation 4, ficou na casa dos 10 milhões. então eles sempre tiveram uma venda muito boa no Japão, mas no caso do Playstation 4 ele explodiu em todo mundo, mas no Japão ele não acompanhou tanto assim. Agora, o Nintendo Switch, cadê ele aqui? Ainda está na 15ª posição na análise aqui do VG Chutes. Ele está com 8 milhões no Japão, 9 milhões na Europa e 12 milhões na América do Norte. Isso daí é por enquanto tá, porque se os rumores estiverem certos, ainda esse ano a gente vai ter novas versões do Nintendo Switch. Eu fiz um vídeo já detalhando esses rumores aí pra vocês, mas tudo indica realmente que a Nintendo vai lançar uma versão simplificada do Switch, mais portátil, mais barata, para atender a demanda dos jogadores que preferem só um videogame portátil mesmo, principalmente a galera do Pokémon. Agora no final do ano vai sair o novo Pokémon, o Sword Shield, que é a sequência do Pokémon grande mesmo, não os spin-offs lá. Por isso é bem possível que a Nintendo lance um Nintendo Switch mais simplificado para atender essa demanda e Pokémon vai vender dobrado. Afinal de contas, vai ser o primeiro jogo da série principal de Pokémon a ser lançado para uma plataforma de mesa. Por mais que o formato de Pokémon tenha tudo a ver com os consoles portáteis, os fãs estão alucinados esperando esse jogo sair. Agora o Nintendo Switch acabou de passar o Playstation 4 no Japão, mas com certeza até o final do ano essa diferença de vendas vai aumentar bastante. E aí sim o Nintendo Switch vai começar a incomodar a Sony no mercado de games. Por quê? Porque as desenvolvedoras third-party japonesas que ainda produzem jogos para consoles, eles vão se interessar mais em produzir para o Nintendo Switch do que para o Playstation 4. Ainda que eles lancem os jogos para as duas plataformas, a prioridade vai começar a ser para o Nintendo Switch mesmo. Porque essa questão de número de vendas, os fanboys gostam de ficar brigando e falar, ah, o meu console vende mais que o teu e não sei o quê. E é uma grande bobagem isso daí pela parte da guerra de consoles. Mas para o mercado de consoles, a plataforma instalada, ou seja, a quantidade de consoles vendidas para cada marca influencia também no número de vendas dos jogos. E esse é um fator determinante para as desenvolvedoras escolherem as plataformas que eles vão lançar, qual plataforma que eles vão dar mais destaque, se ele pode ser um exclusivo, ou se ele vai ser multi-plataforma. Tudo isso conta bastante. Então, agora que o Nintendo Switch passou o Playstation 4 e provavelmente, pelo que a gente sabe de lançamento que vai ter para a Sony e para a Nintendo, o Playstation 4 não vai conseguir mais alcançar o Nintendo Switch no Japão, ele vai ganhar uma grande vantagem nesse território. Bom para quem gosta de jogos com uma pegada mais japonesa, principalmente aqueles voltados para anime, RPG, Graphic Novel, alguns em estilo mais clássicos. Provavelmente, tudo que vai ter jogo japonês que lançar third party, eles vão ter versão para o Nintendo Switch também. Espero que você tenha gostado do vídeo e comente pra gente aí o que você achou da Nintendo estar passando a Sony no Japão. Vocês acham que tem chance do Nintendo Switch ainda conseguir superar o Playstation 4 no período de vida dele? Eu, na verdade, estou começando a acreditar que sim, viu? Não estou mais duvidando tanto disso não. Principalmente depois do lançamento do Pokémon e as possíveis novas versões do Nintendo Switch. Se eles conseguirem somar o sucesso que eles tinham com as plataformas portáteis, com as de mesa, o Nintendo Switch vai crescer muito ainda. Mas eu quero ouvir os comentários de vocês. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está para aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!